Quando eu olho pro teu corpo Eu me transformo em sonhador Quando eu morro diz sim Estou vivendo meu moito Meu desejo só desperta pra você O que eu mais quero da vida é te querer E essas coisas tão unidas Não merecem solidão Tem que ser de coração pra coração Eu faria qualquer coisa pra você gostar de mim Pra saudade não chegar tão perto assim Mas às vezes a distância já começa no olhar O meu grito não te alcança Você está longe pra voltar Ensina Não sei viver assim Sem ter você em mim Eu já não sei recomeçar Ensina Como não te querer Como eu vou te esquecer Se o coração não quer Ele chora e pede pra você voltar Eu faria qualquer coisa pra você gostar de mim Eu faria qualquer coisa pra você gostar de mim Mas às vezes a distância Mas às vezes a distância já começa no olhar O meu grito não quer O meu grito não te alcança O meu grito não te alcança Você está longe pra voltar Me ensina Me ensina Me ensina Não sei viver assim Sem ter você em mim Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Se o coração não quer Ele chora e pede pra você voltar Me ensina Me ensina Me ensina Não sei viver assim Obrigado.